Olá a todos, meu nome é Felipe Areco, eu sou do Brasil e vou fazer minha apresentação em português. Estou agradecido a todos presentes, incluindo meus alunos, Bianca e Erika. Eu apresento um trabalho para vocês agora, que tem como título A compreensão do existir para mulheres que vivenciaram o câncer de mama sobre a perspectiva fenomenológica existencial. As autoras desse trabalho são as psicólogas Bianca Fernandes Farnock e Erika Christian de Oliveira sob a minha orientação de um trabalho de conclusão do curso e também como contribuições na banca examinadora desse trabalho da professora doutora Líria Cláudia, Uliã Junqueira e professora Natália Galo Mendes Ferraciola. Uma rápida introdução sobre o câncer, ele é uma patologia que há um aumento desordenado das células, segundo o INCRA, o Instituto Nacional de Câncer, acometendo os órgãos e tecidos do corpo humano e que pode apresentar consigo as mais diversas causas, sendo elas intrínsecas ou extrínsecas. Dentre os mais variados tipos de câncer, se destaca entre as mulheres o câncer de mama, sendo este tipo o mais comum, prevalente após 50 anos de idade. Em relação à descoberta do diagnóstico do câncer, ele traz mudanças em suas expectativas de vida, como o estigma de impurável, provoca inúmeros sentimentos. E nesse período que o indivíduo elabora estratégias de ressignificação, que é dar outro ou novo significado a, em decorrência do seu estado físico e emocional. Ainda com a compreensão do processo de adoecimento, a mulher entra em contato com o seu mundo particular, voltando-se para si e por meio de vários questionamentos à sua própria existência. Através de formas diferentes e únicas de lidar com a doença, permissões para significar e ressignificar sua vida e aos acontecimentos futuros. Como formas de enfrentamento. Assim, essas mulheres passam a assumir diferentes maneiras de enfrentamento. Cada uma, por sua vez, apresenta uma subjetividade, acreditando na cura. Através de crenças, valores e cultura. Ainda o enfrentamento é definido como um processo, através do qual o indivíduo administra as demandas da relação à pessoa-ambiente, que são avaliadas como estressantes e as emoções que elas geram. Segundo Vieira e outros autores, os seres humanos percorrem pazes durante a sua vida, podendo ser agradáveis ou desagradáveis. E com isso, então, podem experimentar a finitude. Durante essa trajetória da doença, diversas formas e reflexões do seu ser, que, então, podemos utilizar o ser aí ou o ser no mundo, são reflexões acerca da abordagem fenomenológica existencial. E Holanda Forguieri, uma das autoras da nossa fenomenologia, traz que o ser humano é um ser no mundo, existe sempre em relação com algo ou alguém, e compreende as suas experiências, ou seja, lhes atribui significados, dando sentido à sua existência. E o seu pensar no futuro inclui a relação da realidade estabelecida pela maneira de lidar e conviver com a doença. E, com isso, destaques para a nova realidade, desafios e transformações, extrair a mama, processo doloroso, construção de uma nova identidade, vaidade, o corpo dilacerado, o olhar do outro e o vazio existencial. As mulheres, na tentativa de amenizarem a angústia pela doença, compartilham experiências semelhantes em relação a suas vivências com familiares e amigos. O objetivo desse trabalho de conclusão de curso teve como a compreensão do existir para mulheres que vivenciaram o câncer de mama em decorrência à situação de adoecimento. Como referencial teórico já citado, a fenomenologia, que tem origem das palavras gregas phaenomai, que significa fenômeno, aquilo que se mostra, aquilo que se manifesta, elogia. Deriva-se da palavra logos como pensamento ou capacidade de refletir. Edmund Russell, que é o fundador da fenomenologia, traz como uma corrente filosófica ir ao encontro das coisas mesmas, a experiência do cotidiano, as suas próprias vivências. A pesquisa é uma pesquisa, foi uma pesquisa qualitativa e o método fenomenológico como referencial teórico, o metodológico qualitativo e foi realizado pesquisa de campo com a seguinte questão norteadora. Nós tivemos quatro mulheres que participaram deste estudo. As entrevistas foram realizadas na residência das participantes. Como procedimento, foram através de indicações, compreender a experiência em comum, contatos telefônicos, agendamento das entrevistas, os aspectos éticos. O trabalho foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e Conselhos Humanos, onde também utilizamos o termo de consentimento livre e esclarecido e, com isso, o sigilo profissional. Aqui, rapidamente, é um quadro descritivo das participantes, onde nós nomeamos, foi nomeada as participantes com nomes simbólicos de flores. Flor de lótus, que tem 56 anos, é solteira, tem como ocupação analista acadêmico, religião católica, ano do diagnóstico, julho de 2015, tempo de tratamento, dois anos, tipo de tratamento, radioterapia e quimioterapia oral. Flor de jasmin, 44 anos, casada, secretária, católica, ano de diagnóstico, março de 2017, tempo de tratamento, oito meses, e tipo de tratamento, quimioterapia e radioterapia. Flor de alfazema, idade, 67 anos, casada, servidora pública, católica, ano do diagnóstico, dezembro de 2017, tempo de tratamento, dez meses, e tipo de tratamento, radioterapia. E, por último, a flor de edelvares, idade, 47 anos, divorciada, pagem, católica, ano de diagnóstico, agosto de 2010, tempo de tratamento, oito meses, e tipo de tratamento, quimioterapia e radioterapia. A coleta de dados se deu através da entrevista fenomenológica, como já é trazido, reflexão da sua própria experiência, acesso às suas percepções, evidências individuais, a fenomenologia, que traz como objetivo adentrar as vivências, desvelando-se através de sua subjetividade, seu modo de ser e existir, sobre as novas possibilidades nesse processo. Os materiais utilizados na pesquisa, o termo de consentimento livre, esclarecido com o já citado, e o gravador de áudio. A análise de dados se deu por quatro passos. Primeiro, leitura das entrevistas em um contexto global. Segundo, distinguir essas unidades ou os relatos de cada participante. Terceiro, modificação da linguagem cotidiana em psicológica. E, por último, a unidades de significados sobre a integração, as unidades de sentido a cada participante. A ideia dos nomes fictícios vieram pelas psicólogas Bianca e Érica, que foram as principais autoras deste trabalho de conclusão de curso, para que pudessem retratar de maneira sutil a um tema impactante as vivências de todo o processo de adoecer, e através da simbologia como flores, que traz um significado sublime e individual a cada participante, assimilando as suas experiências e peculiaridades subjetivas. Os resultados e a discussão deste trabalho de conclusão de curso foram tematizados em cinco temas, que foram eles. Descoberta, vivenciar a morte e o canção de mama, tratamento, identidade e feminilidade, enfrentamento, espiritualidade, religião e religiosidade. Aqui eu vou trazer alguns recortes, alguns fragmentos de todo o trabalho. De parte do trabalho, por conta do nosso tempo, não dá para a gente explanar todos os recortes. Sobre o primeiro item, a primeira temática, descoberta e vivenciar a morte e o canção de mama, o Ordeo Lótus diz o seguinte, é uma situação assim, de abertura do chão, que você desce para o fundo do poço, eu vou morrer. Acabou para mim, muitas mulheres passam por essa situação e quando a gente descobre logo no início, é muito mais fácil, mas é um baque muito duro e é assim, e assim o mundo acabou para mim. Eu tenho sentença de morte, essa é a sensação. Aqui, a flor de lótus traz a aproximação com a finitude, com a concretude e a segurança, a possibilidade do adoecer e existir e principalmente quando adoecemos, nos damos conta que existimos. A segunda tematização, o tratamento, onde a gente pode trazer grande impacto por suas consequências, implicações físicas, emocionais e sociais, grandes transformações, mudanças em sua rotina diária. E flor de jasmin em relação ao tratamento relata, a partir do momento que eu vi o diagnóstico, o médico falou, você vai ter que fazer a quimioterapia com prevenção. Chegando lá, precisou fazer quimioterapia rádio e também fazer a monoterapia, um tratamento medicamentoso. Desde a descoberta, que foi em abril de 2017, a cirurgia foi em maio, depois de 15 dias, começou o tratamento. Aí vai praticamente um ano de tratamento. A flor de jasmin traz, em relação ao tratamento, experiências com pessoas com a mesma doença, adquirindo aprendizados e suporte ao sofrimento e alívio de suas angústias. Terceira temática, identidade e feminilidade. Então, a mama, o ser feminino, a maternidade e a sexualidade, mutilações parciais ou totais deste órgão, intensas transformações, possíveis perdas de sua identidade. Flor de Edelvais diz o seguinte, me olhava no espelho e falava, nossa, eu estou um monstrinho, porque eu estou inchada, eu ficava vermelhinha, era a reação que dava e ainda careca. Nossa, era muito, era muito difícil. E quando olho no espelho, é um em pézinho e outro caidinho. A prótese é bom que te dá um volume de novo, porque a roupa que eu colocava não ficava bem, porque não tinha nada, eu fiquei reta desse lado, fiquei retinha, tirei toda a mama completamente. Então, ficou assim, uma tábua. Aqui, o estranhamento pela imagem corporal, a maneira de como enxergam a si e nova realidade vivenciada. Quarta temática, enfrentamento, a doença, trazendo a enfermidade, os estágios e o prognóstico e os aspectos pessoais, a idade, recursos emocionais, crenças e os valores. A Flor de Lótus, sobre o enfrentamento, diz o seguinte, o enfrentamento para mim não foi muito difícil, porque eu tive muito acolhimento, eu tive muito amor pelas minhas colegas de trabalho, foi uma coisa impressionante. O dia que eu fui fazer a primeira biópsia, eles perguntaram, onde você vai fazer? E eu, marcando os exames e tudo, falei, vou fazer lá na clínica. E elas, que horas? Às duas e meia. E novamente, quer que a gente vá com você? Imagina, não precisa. E quando eu chego na clínica, eu vejo uma docente daquele departamento sentada na recepção. O que você veio fazer aqui? eu vim segurar a sua mão, entrar com você e segurar a sua mão. Aquilo, para mim, foi muito carinho, uma coisa muito gratificante. Aqui, o comprometimento com a sensação ao medo do desconhecido, a possibilidade da ausência de sentido sobre a vida e aos acontecimentos futuros. A quinta temática, espiritualidade, religião e religiosidade. A espiritualidade, em conceitos, traz-se na existência de um sistema de crenças pré-estabelecidas, aquilo que se acredita. A religião, o segmento a algo superior. E a religiosidade, a prática da religião, o equilíbrio e bem-estar a um divino. E sobre essa temática, o autor de Locas diz o seguinte, Tenho uma fé inabalável. Acho que, quando converso com Deus, ele me escuta. Acredito que Deus está comigo naquele momento da minha necessidade, das minhas dificuldades. Deus em primeiro lugar. Deus é força, a inspiração e quem tem Deus não anda sozinho. Aqui, a gente pôde trabalhar os processos de adoecimento com as participantes. A religiosidade já existente, cada experiência de forma singular e lançaram amanhã emprego impalpável. E para a finalização, as considerações finais desse trabalho de conclusão de curso das psicólogas Bianca e Érica, que estão presentes aqui conosco. O presente estudo teve como objetivo compreender a vivência de mulheres acometidas pelo câncer de mama na minha idade e seu modo de existir. Sendo possível, observar como cada uma pôde dar sentido à sua condição existencial, pois entrando em contato com o fenômeno, estas apresentaram suas peculiaridades e maneiras significativas de vivenciar esse processo perpassado por grandes sofrimentos e transformações, vindo a ressignificar suas emoções contidas na preservação de suas essências. a partir dos relatos, pode-se observar como se deu o vivenciar e existir de cada participante acometida pelo câncer de mama. E a partir da análise dos relatos, foi possível compreender as nuances e congruências ao discurso de cada participante, adentrando em sua vivência singular, emergindo as cinco categorias temáticas já citadas. Diante do que nos foi apresentado nessa experiência única, harmoniosa, preciosa e com sentimentos ímpares, através dos relatos apresentados pelos participantes, podemos perceber como cada uma buscou transcender essa experiência abrindo-se a novas possibilidades. Entrando em contato com sua finitude, as participantes demonstraram perceber e se compreender no mundo, fazendo suas escolhas, vindo à liberdade de enfrentarem seus medos, inseguranças, angústias, para que pudessem assumir o desvelar sob sua existencialidade. E ainda, de que a vida finita que é, pode ser diferente após o diagnóstico de câncer de mama e que a experiência de existir sem o câncer e existir com o câncer levaram as participantes desse estudo a novas reflexões e atitudes diante do adoecer para ser. aqui os meus contatos, né, obrigado a todos, né, pela atenção. Thank you. Tchau. Tchau. Tchau.